Qual que é a diferença entre autoestima e autoconfiança? E vocês confundem muito isso. Autoestima com autoconfiança. Autoestima é o conceito, sabe? O conceito de autoestima é você ter ali a possibilidade, né? Você achar que realmente é possível você fazer algo, tá? Isso tem muito a ver com autoestima, com esse conceito, né? A autoestima é você se valorizar, é você entender se não, eu sou igual a todo mundo, por que eu não consigo? Eu tenho a capacidade de fazer, tá ok? O que mais? É você pensar, né? É a valorização que nós temos de nós mesmos. Então você considerar que você não é inferior a ninguém. Você está aqui, é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Então, isso é o conceito de autoestima. Agora, autoconfiança, né? Ou seja, autoestima, você nasce com ela e pronto. A autoestima era para ser 100% a vida inteira. É um gráfico reto, assim. 100% a vida inteira. Por quê? Porque a sua valorização, ponto. Ou seja, pensa na palavra, na frase. Eu posso como qualquer pessoa pode. Isso é autoestima, tá? Eu tenho capacidade como qualquer pessoa tem capacidade. Eu sou inteligente como qualquer pessoa é inteligente. Ou eu tenho a inteligência como qualquer pessoa tem a inteligência. Isso é autoestima. Agora, autoconfiança, ela é construída. Porque autoconfiança tem a ver com o seu conhecimento. Autoconfiança tem a ver com as suas habilidades. E autoconfiança tem a ver com as atitudes, né? Quem estudou aí a matéria de gestão de pessoas, entende que autoconfiança tem a ver com as suas competências. Ou tem a ver com o chá, né? Competências, habilidades e atitudes. Tem a ver com justamente isso. Conhecimento, habilidade e atitude. Então perceba que o teu conhecimento, ele vai sendo construído ao longo do tempo. As suas habilidades, elas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. A tua atitude, ela também vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então autoconfiança é algo que se constrói. Autoestima é algo que você tem e já nasceu com ela. Pronto, acabou. Autoconfiança é algo que você constrói. Mas você constrói com o que? Com conhecimento. Você constrói com habilidade. E você constrói com atitude. Ou seja, autoconfiança, ela é construída. Quanto mais eu faço, quanto mais eu entro em ação, mais eu aumento a minha confiança. Quanto mais eu aprendo, mais eu aumento a minha autoconfiança. Quanto mais eu desenvolvo as minhas habilidades, mais eu aumento a minha autoconfiança. Então percebeu isso? Que o resultado, ele vai construindo a tua autoconfiança. Autoconfiança. Mas pra você chegar nesse resultado e ter essa atitude e entrar em ação, você tem a autoestima. Então autoestima é o pensamento. Autoestima é o pensamento. Eu posso. Eu consigo. Entendeu? Eu sou capaz. Por quê? Porque eu não sou diferente de ninguém. Se uma pessoa consegue, você também consegue. A diferença entre você e aquela pessoa que conseguiu, não é uma diferença de capacidade, de potencial. É uma diferença de conhecimento. É uma diferença de habilidade. E é uma diferença de atitude. Então é isso que é o mais poderoso pra você sacar hoje. Saca isso, tá? A diferença entre você e uma pessoa que já passou, tá? E um estudante aprovado, e você que ainda não passou, é. E a diferença de um estudante comum com um estudante de alto desempenho é que o estudante de alto desempenho e você, primeiro, tem a mesma capacidade e o mesmo potencial. Ou seja, a sementinha tá aí, ó. É a mesma. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que esse cara aqui, ele tem mais conhecimento que você. Esse cara aqui, ele tem mais habilidades. Ele desenvolveu mais habilidades. Por exemplo, saber estudar. E esse cara aqui tem mais atitude. E essa palavra é forte. Atitude. Então, não é que ele é melhor que você. Quer dizer que ele é mais competente que você. Essa é a diferença. Porque não existe ninguém melhor que o outro. Existem pessoas mais competentes do que outras. E quanto mais você é competente, mais você tem confiança. Então, a confiança, ela é construída. A confiança, ela vem com o tempo. E a autoestima é algo que tá aí. Cabe você usar essa autoestima ou não. E aí E aí